Ô louco galera, tamo passando aqui uma trilha aqui, velho, não sei que trilha que é essa, mas é uma sequência de casa, velho, no canal de ultimate, mais uma vez, olha pra vocês, cara, eu tô criando, cara, é só onde que eu vou cair, galera, eu vou cair lá naquela hidrelétrica, lá no cantinho do mapa, no outbound, está longe pra cacete, quase no fim do mapa, vamos lá. Vamos lá, foda-se, se a gente dá um jeito, tem um candão indo pra lá, ó, se ele vai lá, eu também vou lá, porque não é, cadê ele, vou começar o zero grau agora, galera, recomendo pra vocês aí, quem gosta aí de game, Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos porque ele começa a tear na gente, que ele tá lá no barco, a gente caiu nas bocas. Opa, cara, já achei uma arma, duas, capa, o que falta pra gente completar a mochila? Olha o Pantera Negra aí, o novo filme que tá saindo também, gente, o bagulho vai pegar, dos Vingadores aí, mas... Vamos lá, galera, vamos ver se dá pra mim subir no container. Vamos ver se eu achou uma mochila aqui. Tá, cara, eu tô longe da safe pra caramba, então vamos dar mais uma abastecida aqui e vazar aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos sair daqui. Cara, consigo pegar um barco, vamos ver se eu consigo pegar um barco também, que é a zona, a zona de aviso em vermelho. Olha a sua tinha aqui. E aí Vamos lá. Vamos lá. É, galera. O cara tem pulmão, hein? Como tá chegando agora, eu vou dar uma tubarão. Fica de olho no meu pulmão. Olha que é o ar que ele aguenta. Fica de olho no meu pulmão. 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 Se eu achar SCAR... Eu troco a SCAR E o Rio de Janeiro... Eu me chamo de cor... Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, o que é isso... Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. E aí 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 Bom, eu vou correr para safe Bom, eu vou correr para sair 14 só, cara, eu até agora estou de boa com os kills Não estou matando ninguém, o negócio agora é sobreviver Chegar ao primeiro estágio Só para a gente se proteger, a gente começa a dar um pipoco Tem pouca munição aí Tem pouca munição Cara, está cheio de gente em cima aqui E aí 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 Cara, deve ter muita gente aqui E aí 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 E aí